E aí galerinha, beleza? Tá começando agora Jogando o Videogame Normalmente como Pessoas Comuns 23. E no episódio de hoje, né, passamos mais um mês, um mês de maio de 2020, né, mais um mês de quarentena. E o que mudou? Quais foram os novos itens, as aquisições, o que aconteceu no canal? Então vamos aí um pouquinho de bate-papo aí, falar um pouquinho sobre o canal Colecionador. Bom, no mês de maio foi o mês que eu mais joguei videogame e esse mês eu foquei bastante nisso, né? No desafio Vem na Vibe já foram 92 jogos salvos, né? Sem falar que eu parei no final de um monte de jogo. Rapaz, eu tô com uma raiva tão grande que eu chego no final do jogo e morro, né? Mas o fator replay faz a gente jogar ele de novo, né? E sobre as aquisições, cara, esse foi um mês de poucas aquisições, né? Mas até o que aparece, mano, é pra aplaudir de pé, porque tá muito difícil, tá muito escasso e tá muito caro, né? Mas uma das aquisições que pra mim foi a aquisição do mês de maio de 2020, que fica registrado, foi esse controle aqui, cara. Esse controle aqui, que é o controle de seis botões da Genesis, feito pela 8-bit. Esse aqui é uma edição especial, que só foi lançada duas mil unidades desse controle. E o da hora também é que esse controle foi pra uma campanha de câncer de mama, que a SEGA fez. E o controle brilha, cara, olha que bonito. E esse controle lançaram também a versão... Esse aqui é pra Mega, mas lançou uma versão de Mega USB e lançou também uma versão de Saturno. Só existem duas mil unidades de cada uma, né? Ele é tipo um rosa transparente, né? Eu não abri ele ainda, eu vou deixar pra um momento certo, né? Inclusive, já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o Imaginar ProPad Control do Mega. Que é o primeiro controle com tag em LCD. Programável. E jogos que eu joguei. Cara, eu joguei muitos jogos esse mês, né? Foi o mês que eu mais joguei. Mas vale destacar aí os jogos de navinha, que eu fui dando uma atenção maior. Eu já tô na reta final dos 92 jogos aí, pra 100 faltam 8. E tá foda. Tem muito jogo aí que tá embaçado pra salvar, né? Salvei God of War 2. Comecei a jogar o jogo Shadow of Home. O jogo... Ai, caramba. Ai, aquele jogo do arcade lá, que eu esqueci que parece ser... É o Higar, que é o pai do God of War 2. Fantástico jogo. E é isso, né? Vou mostrar mais uma vez a coleção aqui. Tá dando chão aqui as bagaceiras. Deixa eu tirar aqui a coisa. E hoje, jogando videogame normalmente, com pessoas comuns, né? Dá um liga aí na coleção. Pá. Não mudou muita coisa, né? Esse mês aqui eu até joguei um pouquinho de videogame nessa televisão aqui. Eu fiz um... Como é que fala? Gravei um vídeo. O pessoal lá da Rússia, lá. Mostreu o jogo... O jogo Fox Land, né? Que já era mostrado. O jogo... Débitor. E o jogo... Junior The Oblivion. Acho que é isso. Um nome difícil, mano. Até falei com os caras, né? O pessoal que quiser baixar as ROMs novos, joguinhos índices pra Mega Drive, Grupo 1 Colecionador Facebook. O link tá na descrição desse vídeo também, né? E eu dei uma reorganizada aqui. Eu reposicionei aqui algumas caixinhas, né? Ah, tem uma aqui que eu já ia esquecer, né? Deixa eu só ver onde eu pus. Ah, tá ali, ó. Uma edição especial aqui também que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aguenta aí. Tá aqui, ó. Eu até nem coloquei ela ainda. Já tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aí. Opa. Vou pegar aqui. Deixa eu até colocar aqui em cima do bizuzinho aqui, porque eu gosto de... Apesar que o chão do quarto é limpinho, né? Bom, esse aqui é o Wizard of Vermilion. Que é uma edição especial. Que a gente vem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui vem com manual. E vem o cartucho. Da Genesis. Tá impecável esse aqui, né? E, mano, eu curto muito esse jogo, né? E por que eu comprei esse cartucho? Esse é o primeiro cartucho que eu compro em anos. Depois das épocas de Everdrive, né? E aí, eu comprei esse aqui, ó. Que ele vem com o Hitbook. O que é o Hitbook? Hitbook é um livro especial. Que eu não conseguia a informação exata. Porque ou você comprava. Ou você... Eu sei que você ligava pra lá. E solicitava o livro. Agora eu não sei se o livro era pago. Ou se você comprava. Wizard of Vermilion. Né? Então esse é um livro extra. Ele é todo ilustrado. Mostra todos os mapas do jogo. Coisa que o manual não mostra, né? É a coisa capada do manual. Tá aí. Esse aqui é item de colecionador também. Mais um pra coleção. Eu queria. Inclusive, esse Sword of Vermilion. Eu tenho a versão japonesa dele. Que é esse aqui, ó. É o Vermilion também. Eu postei lá no Facebook e no Instagram. Pessoal, quem quiser seguir o colecionador. Segue lá. A gente tem as redes sociais aí. TikTok. Tá lá abandonado, mas tá lá. Tem Twitter do colecionador. Tem o Instagram. E lá eu posto bastante novidade. E o Facebook também. No Facebook eu já tenho 5 mil amigos. Não dá pra adicionar todo mundo. Mas você pode me seguir na página e no grupo colecionador. No grupo colecionador você vai tá... Como é que fala? Baixando as ROMs novas que eu tô lançando. Que o pessoal vem lançando e eu atualizo lá. E agora, bora lá acompanhar um pouquinho de Shining Force Battle Royale 2. Pra Mega Drive. Esse aqui... Aí, dessa vez eu limpei aqui o chão, ó. Do tamanho daquela bagunça aqui. José de Máscara. Como sempre, né? Em épocas de quarentena. Cara. Se fode aí. Jogando aqui um Shining Force 2 Battle Royale. Essa aqui é a primeira luta do jogo aqui, ó. Deixa eu dar pra ver nada ali com o sol. O que que muda nessa edição Battle Royale aqui? Deixa eu até pegar a coisa aqui de novo. Pra abaixar a qualidade de imagem. Que ela tá em modo dinâmico aqui. Pera aí. Pera aí, pai. É a máquina. Vixe. Travou. Foi tudo ali. Meu Deus. Calma aí que a pilha do... Prazer que eu quero. Pera aí que a pilha do controle lascou. Foi tudo ali. Aguenta aí, gente. Ao vivo é assim mesmo. Olha. Mas não é uma pilha bagaceira mesmo. Não. E pior que a pilha é só perto aqui, ó. Olha o caralho mesmo. Ei. Gravar de novo o vídeo. Não vou gravar de novo não, filho. Se fode aí vocês aí. Calma aí. Esse Shining Force 2... Caralho, não tá aí de novo, mano. Agora nem da tela não sai mais, ó. Mas vamos fazer assim, filho. Vamos trocar de pilha ao vivo. Atrapalhando o José. Fala. Desceu de lá da cara do caralho. Vai me atrapalhar. Fala. Fala. Não precisa tirar a máscara. Tá ficando doido? Tá querendo me matar? Isso é tentativa de homicídio, filho. Aí, agora sim, ó. Ó. Eita, cuzão. Pronto. Aí, agora dá pra ver. Dá pra ver nada, mano. Ficou pior aqui, ó. É por causa do sol, mano. Tá errado, Diego. Tá errado, mano. Caralhas, mano. Brilhante. Pro. E o filme. Aí, no modo filme, dá pra assistir um pouquinho, ó. Perdi um arquivo. Por que você perdeu um arquivo? Quase. Não, por que você tirou a máscara? Isso é tentativa de homicídio. Rydos. Uh! Tá me rindo ou eu ainda? Ah, você tá no primeiro do... Esse inimigo aqui, ele é novo, ó. Caralhas, mano. Bicho que voa, filho. Eu quero tomar no... Tô sentindo a maldade já, mano. E esse outro voando em cima? Não ataca de longe, sei não? Não. Pra que você quer um cavalo com lança que não voa? Não, que não ataca lança. Que voa e não ataca lança. Você vai gastar magia pra arrancar um dele. Caralhas. Caralhas. Tá, 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 tá. Vai, soro! Dá soro! SORO! Ai, tô vendo. Não, 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 não. Ó, pra quem não conhece esse Shining Enforces... É tentativo de homicídio, tá? Tirou a máscara. Pra quem não conhece Shining Enforces e Battle Royale, é uma versão hack que mistura elementos de Shining Enforces 1 e 2 e Shining Enforces do Sega CD. Que vale ressaltar também que tem os personagens do Game Gear. É uma versão hack que ela... até hoje eu não consegui terminar ela porque o save buga ou às vezes o save trava. Mas tem várias batalhas e eu ainda quero conhecer o final disso daí. E o José tá ali, ó. Tentativa de homicídio. Ele perdeu um arqueiro. Aí, as últimas aquisições do mês, né? Fui lá. Eis que eu mostro pra vocês aqui. Eu ganhei aqui uma capinha aqui que o Jonas me deu. E aí, eis que Deus toca no coração do Jonas. O Jonas vai lá. Colecionador, eu tenho o cartucho. Adaptador, você não precisa serrar seu Everdrive não, mano. Ó, falou o Jonas, quanto que é? Não, esse aí eu vou dar pra você, mano. O Jonas foi lá e pegou e me deu de presente. Não foi só um, foi dois. E, caras, né? Mas a alegria de pobre dura pouco, filho. A alegria de pobre dura pouco. Você pode aí, mano. Lá vai eu. Todo feliz, ó. Peguei lá, fui lá. Levei no meu... No meu Famicom lá. Tirei o cartucho, né? Aqui, ó. Já não tava serviço de porco. Mas aí eu fui lá e coloquei um durex aqui, ó. Pra terminar de desgraçar, mano. Padrão Carapicuíba. Tô calmo. Aí eu fui lá e fui colocar no adaptador dele. Aí, sabe o que que aconteceu? Não, 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 não. Deu tudo errado, mano. Olha só, mano. O Everdrive, ele usa chip especial. Que são esses dois chips aqui, ó. Na ponta aí, ó. Um em cada ponta. E aí, o cartucho adaptador do Famicom, ele não tem suporte pra chip especial, mano. Olha só que derrota, mano. Aí eu falei, caramba, mano. Não adiantou nada, mano. Mas eu fui conhecer a coleção do Jonas, né? Um abraço pra ele aí. Eu vi os Pokémon lá. Os Pokémon não, os Game Boy que ele tem. Ele é colecionador de Game Boy. Tem só negócio, pancada do Game Boy. É case, é adaptador, é cabulink, é multitap. É uns bagulho que eu nunca vi pra Game Boy. Ele tem tudo guardadinho, bonitinho, mano. Parabéns aí pela coleção aí, Jonas, mano. Tô calmo. E segue a luta, né? Você sabe me dizer se existe um adaptador desse que tem entrada pra chip especial? Porque esse aqui é só cartucho comum. Esse aqui pra mim não vai servir, né? Ah, colecionador, pra que você quer se você já serrou o cartucho? Fim, nós vamos ao encontro do mais raro, Fim. Ainda é meta de vida. Aqui é propósito de jogatina. Aqui a gente jogou, tá jogando e é feliz. Mas aqui ainda é sinônimo de ir ao encontro do mais raro. E aí, ele também me deu uma maleta aqui. Tô calmo, essa maleta aqui pra mim guardar o Virtual Boy. Que é um Virtual Boy que eu tenho lá em cima, lá. E as últimas aquisições do mês. Eu peguei dois X-Band. Os dois estão abertos. Inclusive, dá pra jogar online. Uma das coisas aqui, eu vou deixar o link do canal do Wallace. Tem poucos inscritos lá. Mas o Wallace, ele gravou um vídeo que conectou dois X-Band na casa dele. Um contra o outro. Dois Mega Drives lá, pá. Ele conseguiu logar, fazer linkar online. E é possível jogar Mega Drive online no hardware original usando um X-Band. E usando Ever Drive ou um cartucho original. No caso, ele usou o jogo Super Street Fighter 2. Entre outros, NBA, J.I. e Mortal Kombat 3. Acredito que deva ter bem mais. Mas por hora, o Super Street Fighter já é um progresso. E eu vou deixar o link no canal dele aqui. Pra quem quiser assistir e ver que realmente dá pra jogar online com o X-Band. Eu vou estar tentando fazer esse feito aí. Não é fácil, tá? Mas nós vamos desembocar nessa missão. E o José tá ali, ó. Eita, cuzão, mano. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Tomei e agravado. Darling. Esse é o mestre, não? Não. É o... O que aconteceu ali? Bem na hora que eu filmei, você tomou um dano agravado, mano. Mano, fiquei uma triste. Olha, a arqueira atacando de longe. Bom, nessa versão aqui do Shining Enforce, além de ser tudo de bom e mais um pouco, tem as misturas dos personagens. Que porra! Cara, essa grava mudou perda, mano! Você é forte, Aé! Eu acho que eu vou botar essa tela. Não, não, não volta não. Vou sim. Não, você vai jogar. Você vai jogar, filho. Não, quero par mais. Não, filho. E o like aqui, como é que fica o like do pessoal? Vai jogar. Se fode aí, filho. Quero par, vou par mais. É perder de novo. Esse jogo aí, os caras colocam vários elementos. Tem ataque novo, magia nova, os personagens novos. Os personagens são de todas as versões do Shining Force, né? As cores, as transição, então os caras, riders, evoluíram. As pegou um kitchen, sei lá o que você pegou. Salvar. Já salvou? Tá tudo bem? Excelente. Não, eu tenho que salvar, né? Não, porque eu tenho que ressuscitar. Você quer continuar a aventura? Sim. Tá escrito ali. Eu tenho que ressuscitar, caralho. É, então ressuscita. Põe no. Não, peraí. O que você fez, mano? Caramba, mano. Gente, ele acabou com o vídeo, mano. Acabou com o vídeo, mano. Por que você destruiu o vídeo? Por que você tá sem máscara? Essa é a tentativa de homicídio. Eita, qual que foi? Ah lá, calma. Fica em paz, ó. O pessoal tá aqui dando like aqui, ó. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O boneco dele travou lá em cima na cara do caralho, essa, ó. Meu Deus, mano. Esse é o foda dessa versão, mano. Tem hora que ela trava e você se fode, mano. Não acredito, mano. Mano, dá save, State. Dá save. Não, calma aí. Não, volta. Não vai ter jeito, filho. Já tamo nas últimas aqui, ó. Não dá, mano. Não dá. Bugou. Não tem inimigo, não tem nada. Ah, e esse mês eu também fiz um, 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 um suportezinho aqui, só pra mim ver como é que fica, ó. Olha lá, bagaceio que vai fazer. E voltou na batalha de novo pelo save, State do Everdrive, ó. Agora eu vou assistir ela morrer de novo, ó. Ficou olhando, olha lá. Agora eu vou assistir ela morrer de novo, ó. Esquiva, esquiva, esquiva! Olha lá, morrer de novo. Morreu duas vezes, Fih. Morreu duas vezes. Merece dois likes no mesmo vídeo. Calma a boca aí. Calma a boca aí, calma quieto. Bom, e aqui o Mega Drive eu fiz um suportezinho assim, não ficou muito bom. Mas depois eu vou redesenhar pra mim melhorar isso aqui. Mas por hora foi só pra fazer o improviso aqui, né, que eu coloquei a caixinha de som. Mano, essa caixinha de som aqui, ó. Essa é pra poucos, Fih. Esse som aqui veio direto de 1990, Fih. Tá ligado aqui no áudio estéreo. E a caixinha, ela tem amplificador, tem o volume dela, ó, de cada uma. E é isso. Ah, e os X-Band, né? Eu vou até mostrar um pra vocês aqui. Deixa eu até pegar um aqui. Só pra mostrar pra vocês. Tem muita gente que tem curiosidade de ver. Nunca viu. José, se você quiser fazer tudo errado, eu vou até colocar aqui. Até colocar aqui, pá. Vamos lá. Ó, os panfletinhos do X-Band. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.